Ah, melhor começo de vídeo que eu já fiz, hein? Fala, povão! É, dessa vez eu tive que dar o load no save que estava lá longe, né? Então, tive que vir correndo até aqui, e aí acabaria sendo um começo de vídeo diferente, por causa do... que eu não teria como dar o load aqui no local, né? Esse jogo ainda... ainda não existia o sistema de save rápido nesse Thales Off. Então, deixa eu preparar as coisas aqui para poder mexer no volume, belezinha? Porque assim que a gente entrar já vai ter cutscene, vamos lá. Tadá! Estamos nos ruínas! Mas não nos movimos. Como entramos em algum lugar de outro? Isso não é um problema. É só uma coisa meio quebrada, meio quebrada, meio quebrada, sabe? Eu não entendo. É legal, certo? Quem pensava que um lugar grande como esse seria bem embaixo de nossos braços? Essas ruínas não se veem como nenhum lugar que eu já vi. Isso é porque os Amarcianos construíram eles há muito tempo atrás, então, claro, eles vão se parecer diferente. O que? Os Amarcianos. Eles são uma tribuna que deixaram ruínas como esse em todo o mundo. Você é algum tipo de arqueólogista, Pascal? Hmm. Sim, eu acho. Algo assim. Mas, desde que eu te ensinhei algo novo, você deve me deixar tocar com seu amigo. Vamos lá, por favor! Não me deixe tocar. Boa! Você não é divertido! Podemos apenas ir, por favor? Muito bem. Eles toparam ir junto com a Pascal para ela mostrar uma coisinha para eles, mas com a condição de que ela não fique agarrando a Sophie, né? Cara, agora chegamos num dos maiores traumas de jogadores de Tadizoff. As Dungeons sem mapa. Ah, beleza. Olha só. Você está vendo? Tem cenário renderizado, mas eu não tenho como chegar lá. Muito bem. Aqui tem um tijolinho a mais, né? Ele teleporta a gente. Teleporta não. Ele transporta a gente para outro pedaço de cenário. Ih, vou ter que me virar, cara. Provavelmente esse vídeo vai ser só a gente passando por aqui. Eu vou ter que... A gente vai até sair desse lugar, mas eu me lembro que depois de sair, a gente tem que terminar de mexer alguns bloquinhos para poder... Ih, eu vou trombar com aquele bicho ali. Não, 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 não. Beleza. Ih, cara, tem... Tá, tem dois jogos de tijolos aqui, mas eu não sei qual que eu tenho que ir primeiro. Deixa eu ver esse aqui. Tem mais um tijolo ali que eu posso mexer. Tá, eu ainda não posso chegar ali. Vamos ter que ir por outro caminho. Eu tenho certeza que aquele tijolo que vai para frente era o que a gente continua o jogo, mas... Vamos por aqui rapidinho só para ver o que tem, né? Qual é que é? Ih, caramba, já tinha mais um tijolo ali para mexer. Só deixa eu mexer aquele ali rapidão. Eu estou achando que aqui é a continuação mesmo. Tá, a gente teria que enfrentar alguns inimigos aqui, né? Muito bem. Os inimigos daqui já estão bem mais ofensivos, hein? Beleza. E começou as ceninhas de comemoração novas, cara. Ah, ela... Ela toda feliz porque a Sophie elogiou ela e na hora de fazer o high five a Sophie nem estava no local mais. Beleza. Deixa eu ver. Dá um momento que a gente bate... Cara, esse aqui é o bloco mais estranho que tem nesse lugar porque... Quando tem um bloco colorido, você bate nele com o bloco normal e aí ele sobe para o andar de cima ou vai para o andar de baixo. Nesse caso aqui, esse bloco não se move e eu não sei realmente o que fazer com ele. Vamos ter que voltar lá no começo porque eu estou achando que aquela parte que eu não quis ir era... Era um local para... Para pegar item, não tem? Vamos ter que voltar lá. Ih, velho, eu vou... Vou dar um monte de volta nesse cenário aqui. E vocês vão ficar chateados, velho. Já estou tendo que voltar? É aqui, né? Será que aqui é a continuação? Agora eu nem lembro, velho. Ah, e aqui? Ah, tá bom. Aqui é o lugar que nós vamos ter que voltar. Está vendo que está faltando blocos? Nós temos que bater em outros blocos que estão em outros andares para eles se encaixarem aqui. E formarem um caminho para a gente poder pegar os itens. E nós vamos fazer isso. Caramba, o bicho estava de costas, mas consegui não trombar com ele. Beleza. Não perdemos muito tempo. E já sabemos para onde nós vamos ter que voltar, né? Depois que nós empurrarmos todos os bloquinhos. cenário esquisito, cara. Tá, ali tem aquele bloco que por algum motivo não se move. Cara, ainda bem que pelo menos esses saltos que o Asbel faz, ele escapa de ataques de inimigos com isso aí, né? Beleza, quem matou dessa vez foi a Sophie. Ih, cara, o meu... Meu Elet vai... Meu Elet vai descarregar aqui nesse cenário, cara. Matando tudo isso de inimigo que vai ter aqui. Deixa eu ver... Tá, aqui tem os blocos verdes. Eles mudam a gente de andar. Já estamos indo para outro lugar, ó. Só para dar aquela... Caramba, dois caminhos, cara. E um save. Tá. Não vamos salvar até terminar o vídeo. Ah, beleza. Esse aqui mexeu o bloco lá na parte de cima. E ele ficou desabilitado. Quer dizer, não precisa mais usar. Pelo menos esse aqui foi fácil. Ah, eu acho que aqui é o lugar onde a Pascal estava levando eles. Então, vai ter mais cutscene. Ah, eu acho que aqui é o dispositivo que mostra as ilusões. Algo está chegando. Os caminhos são estranhos. E aí, o que é isso? Aqui ele vem! Oh? Agora deu para ouvir bem a música de chefe monstro, né? Que toca. Que é uma música que eu já usei em algumas programações do canal, galera. Então, talvez alguns de vocês tenham reconhecido. Beleza, primeiro chefão. Que na verdade não passa de um... De um inimigo que vai ser inimigo normal mais para frente, né? Mas aqui ele tem nível suficiente para ser um chefe. Muito bem. Beleza. Assim a gente... Sempre carregando a defesa até o final para... Para a gente... Quebrar... Quebrar a guarda do inimigo com o ataque. Ih! Tá, quando... Ah, que bom. Na hora que encheu a barra de ataque especial do inimigo... Ele fica invulnerável. Nada pode parar ele enquanto aquela barra estiver na tela. Só que ele morreu enquanto eu tomava os hits. A gente também vai ter isso mais para frente. Mas por enquanto... Ou melhor, eu acho que a gente já tem. Só que nenhum dos nossos personagens tem ataque especial agora, né? Vamos lá. E aí O que é isso? Eu não tenho ideia de o que você está tentando dizer. Só tentá-lo. Oh, come on, é super fácil. Ok, ok, ok. Descubra, eu vou te mostrar. It moved. Look! It's me. Essa deve ser a ilusão que Pascal estava falando. Ela está certo. Parece só como Sophie. Eu sei, certo? Eles são idênticos. Agora você vê por que eu totalmente queria tocar Sophie? Então foi esse dispositivo também construído há muito tempo por Amarciãs? Sim, provavelmente. Mas eu não sei, eu ainda estou pesquisando isso. Awww, está aí! Sophie, você viu a ilusão ajudando a lembrar algo? Eu entendi. Então nós não sabemos como isso se conecta com ela. Ou se é mesmo se conecta com tudo. Eu sei. Eu gostaria de ter um manual ou algo assim. E essa escrita é toda seca e fechada, então eu não consigo realmente dizer o que diz. Se eu sequeiro realmente forte, eu posso ler a palavra Lambda. Mas é isso. Lambda? O que significa isso? Lambda. I feel like I heard that word long time ago. Lambda? Pascal, are you sure you can make out anything else? Nope. Sorry, show is over. We don't have time to sit around thinking about it. Let's keep moving. Beleza, agora a Pascal revelou sobre uma tal civilização antiga e que eles tinham algum tipo de tecnologia, praticamente essas áreas estranhas que a gente atravessa aqui foram construídas por essa civilização antiga, não tem? E isso tem alguma coisa a ver com a Sophie e com o tal de Lenda Eu chamo ele de Lenda pra ficar mais fácil, né? Daqui pra frente eu sei que tá escrito LAMBDA mas eu vou chamar o vilão... Ui, eu acabei dando spoiler Vou chamar o tal de Lenda, esse LAMBDA de Lenda, não tem? Claro que alguns de vocês já sabem o enredo, né? Mas esse Lenda aí é personagem-chave da história do jogo Ih, cara, vai ter muita coisa pra revelar ainda O que ele tem a ver com a Sophie? Por que a Sophie não tem memória? Por que a Sophie morreu e voltou no mesmo lugar? Tem tudo a ver com essa civilização antiga Vocês perceberam que tem alguma coisa gigantesca em volta do planeta, né? Vocês já perceberam e ninguém fala sobre aquilo Ninguém estranha que tem alguma coisa gigante em volta do planeta Vocês vão descobrir mais pra frente Tá, aqui foi pra onde a gente veio, né? Nós vamos ter que voltar aqui depois Pra acessar aquele lugar lá Agora vamos continuar a exploração Aqui não tem nada Tá, por enquanto Ih, aqui é um lugar que a gente só passa por alguns minutos, ó Agora vamos voltar pra parte de cima de novo Tá, cara, aqui tem dois caminhos Vamos pegar aquele ali primeiro Ir pela esquerda sempre me traz o mal pra sentir Ih, tinha um item aqui Mas eu tô achando que esse... Tá, esse aqui é um daqueles itens pra gente dualizar as armas, né? Ah, beleza Tinha um daqueles blocos pra empurrar lá pra parte de cima Provavelmente eu teria que voltar De um jeito ou de outro pra cá, né? Deixa eu ver aqui rapidão Eu fiquei com a sensação de que o... O Westbill já tava... Masterizando alguma coisa Ele já tá, né? Ele tá no nível 5 já Ah, falta poucos pontos ali pra ele... Pra ele liberar aquele X novo ali Deve ser habilidade, né? Vambora Aqui não tem nada Vamos pela esquerda de novo Que dessa vez nós somos... Caramba, não tem nada embaixo, velho Ah! O bloco que a gente mexeu Será que era esse? Ah, tá bom Provavelmente nós teremos que voltar imediatamente, né? Não iríamos perder tanto tempo assim no final Ó outro... Outro caminho se formando bem ali Vocês viram? Olha lá os bloquinhos, ó É um desses blocos que a gente mexeu Tá, o bicho bugou bonito ali Mas vambora Ih! Vou trombar, não tem jeito Sacanagem, o bicho tava bem na plataforma Cara, o Wesbill se desloca bastante com os golpes normais dele, cara Isso é muito bom Caso algum de vocês também esteja jogando E esteja em dúvida, né? Como que eu faço o Wesbill girar as espadas? É só você ir fazendo um ataque normal segurando pra esquerda Se você segurar pra cima Eita Cara, o que a Pascal falou pra Sophie? Que a Sophie simplesmente começou a seguir o Richard, cara Tá bom Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se... Tá É... Tá, tinha um baú aqui Ah, tá Essa aqui é a parte de cima que eu acabei de chegar, né? Oh, ganhei dois Pit Gel Ótimo Opa, não Aí Recupera 50% do HP É que eu coloquei dentro do Elet, né? Tá Eu acho que aqui é a continuação do jogo Não tem outro caminho, né? Cara, aqui tem dois caminhos E agora? Ai, ai, ai Deixa eu ir por aqui primeiro Ih, tá descendo Apesar de que a gente não tem certeza se... Ih, aqui era só pra pegar o baú? Muito bem Deixa eu ver o que é isso aqui Peguei um livro Tá, esses livros eles tem efeitos dentro do Elet, né? Deixa eu ver Ele restaura 5% do Elet Se você completa... Ah, eu acho que se você termina a batalha usando algum efeito de comida Ele vai restaurar... Esse livro aqui vai ativar a restauração de 5% do Elet É útil Principalmente agora que eu tô... Só que é aquela Eu ainda vou continuar gastando mais Elet do que eu vou recuperar Então... Não vou... Equipar esse livro não Vamos segurar pra cima aqui, ó Olha lá, ele termina o golpe fazendo uma espadada que bate no chão, tá vendo? Ih, no meio dessa bagunça... Tá, no meio da bagunça quem matou o bicho foi a Sophie É... Eu vou perder um pouquinho aquele bônus de tempero de arma porque... Eu vou ficar com menos de 50% do... Do... Do Elet, né? Mas ainda assim, o bônus por... Matar os inimigos em menos de 20 segundos eu vou continuar Steel Tunic Será que serve pra alguém? Ah, eu vou perder o... Eu vou perder um pouco... Não, eu vou perder muita defesa Do... Vai perder muito campo de defesa Deixa eu ver, tem alguém precisando? Ih... Ah não, pra Pascal também serve Achei que não servia Tá, larga a mão Bobagem Era só isso? Não, não, tem continuação aqui Mas que agora eu tô indo... Em direção à parte final do cenário Tá, tem dois... Negócios pra gente mexer, cara Qual que... Deixa eu ver... Ali a gente vai pegar o elevador Ah, aqui era só pra mexer um bloquinho faltando Ótimo Muito bem E aqui é a continuação Aqui não tem nada Vamos pra parte de cima Cara, já estamos com 18 minutos de vídeo Caramba É, mas... Vocês já sabiam, né? Ah, aí, ó Ah, esse é azul como ideia de transporte, ó Completamos o caminho Só que esse bloco vermelho aí na lateral, cara Tem algum segredo aqui que eu não sei Que eu não tô ligado Caramba, nós descemos de novo Ah, tinha dois inimigos vindo, cara Ah, será que sai ataque especial, cara? Eu nem lembro qual que seria o comando O bom é que... Aí, ó Por enquanto eu tô tendo ataque especial Mas quando a gente ataca até encher a barra E até ela ficar com aquele brilho azul Você pode fazer combo infinitamente O seu atributo fica infinito durante aquele tempo Ai, caramba Muito bem Só o saque de espada do Ezreal já... Vou tacar apertando pra direita agora Só pra ver qual é que é Ah, ele fez um outro tipo de movimento de saque de espada ali no final, ó Legal Tá, dois personagens masterizaram e eu não tive tempo de... Eu não tive tempo de ir lá e trocar a habilidade que eles iam ganhar Vamos lá trocar isso rapidão O bicho veio correndo na minha direção Eu não tive nem tempo de apertar o botão, velho Tá, vamos escolher alguma outra... Habilidade aqui pra o... Pro Ezreal ler na... Frostbreaker? Isso é uma habilidade B, né? Habilidade que eu faço com combo normal Vamos... Vamos acionar isso aqui Tá, Sophie também masterizou Mas ainda tem... Ih, cara, mas pera aí Ela não masterizou Ela não masterizou as primeiras habilidades dela Deixa eu ver isso aqui Campo de ataque Vamos começar a masterizar as habilidades antigas Ela vai... Ah, uma ou duas lutas ela já vai masterizar isso aí Eu vim por aqui? Vim, né? Tá certo Cara, não tem nada... Ah, não Já ia falar que não tem nada, mas o tijolo tava bem aqui É... Tá, aqui Um objeto que... Um objeto que praticamente é só pra... É só pra gente... Só pra liberar uma ceninha de diálogo dos personagens Aí, ó Vocês já estão vendo que a Pascal, ela não é magrinha igual no modelo 3D, cara? Na hora que você vai jogar... Na hora que você vê a versão desenhada dela, você vê que ela... Ela é mais encorpada, se é que vocês me entendem, né? Só que na hora que você tá jogando lá, o corpo dela é praticamente igual da Sophie, cara É isso que eu acho o erro, né? Eu acho que os artistas responsáveis pela modelagem 3D não são os mesmos responsáveis pela arte, né? Pela arte estilo anime que a gente vê nos diálogos Seja lá quem for que desenhou aqui a Pascal, falou Ah, quer saber? Vamos fazer a Pascal ser mais madura que as outras, né? Se é que vocês me entendem Tá, ela já tá quase lernando ali também Masterizando, né? A habilidade Muito bem Tem um save aqui Muito bem Acho que a gente já tá chegando no final Só que nós vamos ter que voltar pra terminar de liberar uns tijolinhos E depois voltar lá no começo pra pegar os itens, né? Não são coisas importantes Aí, ó Aqui é a saída Beleza? Vamos curtir a cutscene E aí a gente volta aqui pra segunda parte do vídeo Pra terminar de explorar o lugar Looks like we cleared wall bridge Now we can continue to grail side Oh, you're going to grail side? You've been a great help, Pascal Thank you Wait, hang on I wanna go to grail side too You don't have some sneaky reason for following us around, do you? Hehe, maybe Are you serious? It's cause I wanna get closer to selfie Huh? Yeah, I wanna touch her and study her and learn about her and, uh, touch her No offense, but I'm not interested in the rest of you So can I come, please, Asbel? Please? Um, whoever you are? Richard Richard, got it! Hey, Sophie, who do you like best? Me? Asbel or the other guy? Asbel Oh, come on I want you to like me too She's a bit eccentric But I think we can trust her Alright, Pascal You can come with us Yay! It's like they say Trips are all about meeting people, right? Now then Shall we head for grail side? I'm gonna have to explain it to you Yeah, I'm gonna have to explain it to you A Pascal jogou na cara de todo mundo Eu tô aqui só pela Sophie Porque eu quero tocar nela Quero estudar ela E quero Tocar nela Ai, caramba Essa é a Pascal Olha lá o negócio que eu falei pra vocês Lá no fundo Durante a cutscene Dava pra ver melhor Mas ainda dá pra ver aquele negócio que gira em volta do planeta lá Beleza, aqui é a continuação do jogo Mas eu vou fazer um corte pra programação do canal E depois a gente volta lá pra dentro da Dungeon Pra terminar de explorar ela Um minuto, pessoal Muito bem, agora que vocês conferiram a programação do canal Sem perda de tempo Vamos de volta para a Dungeon Tem alguma coisa aqui do lado de fora? Não, né? Solta a deporte Tem mais uns pedaços da Dungeon pra gente explorar Alguns blocos pra gente mexer E aí temos que voltar lá no começo Opa, liberou uma ceninha de conversa aqui Cara, essa ceninha de conversa foi liberada Depois que a gente fez a cutscene lá fora, né? Enquanto vocês curtem a conversinha Eu só viro uma coca aqui Tá, eu já tirei um print dessa imagem aí Da Pascal tentando abraçar a Solve Pra colocar na lateral do vídeo Cara, notem que Essa imagenzinha da lateral aí Que eu coloquei com a Pascal Tá com umas bordinhas brancas, não tem? Eu peguei essa imagem na internet já recortada E achei que tava perfeita, não tem? Normalmente você Você encontra uns recortes de personagens na internet Que tão perfeitos, né? Aí eu adapto o tamanho E uso na lateral do vídeo Mas dessa vez não vai dar, não Dessa vez eu vou precisar Peraí, vamos naquele ali primeiro Que parece que o cenário O cenário já leva pra uma elevadora Já vamos subir aqui e ver Qual é que é Dessa vez eu peguei essa imagem da Pascal Mas tava mal recortado, cara Aí fica as bordinhas brancas Ah, tem um outro teleporte aqui Agora eu lembrei Ih, cara, eu acho que a gente vai ter que fazer alguns eventos Mais tarde a gente vai voltar nesse teleporte Mas já tá aqui registrado pra gente não esquecer dele Então Eu mesmo já tirei uns prints da Pascal aqui Durante o gameplay E vou fazer os recortes eu mesmo Que aí fica perfeitinho ali na lateral E um deles vai ser Aquela imagem da Pascal Tentando abraçar a Solve Só que vai ficar ali na lateral do vídeo Com o nome do canal Caramba O bloco andou tanto que Ah, olha só Eu voltei pro começo Vamos fazer o seguinte então Eu vou lá pra parte Onde eu comecei o gameplay Só pra encontrar um Turtle lá E pagar pro Turtle reencher o meu Elet Dá um segundinho aí, pessoal Beleza Teve um detalhe interessante, cara Que tem a ver com a progressão do jogo Tá, como o bloquinho tá lá do outro lado Não dá pra Não dá pra eu acessar aquele lugar Eu vou ter que voltar pelo caminho normal Mas já valeu a pena Porque eu recupero o Elet É, como a gente Quando a gente fez a cutscene lá fora E o caminho pra continuação do jogo foi liberado Apareceram inimigos novos, né Inclusive alguns inimigos com formato de maçã Só que quando eu voltei ali Não pra reencher o Elet É, esses inimigos em forma de maçã Eles estavam ali no cenário Eles apareceram no Naquele cenário por onde eu tinha passado no vídeo anterior Não tem Tem a ver com a progressão Então só de eu Ter liberado o A cutscene Eles surgem no cenário Mas eles surgem em outros pedaços de cenário Por onde eu já tinha passado Então como por coincidência eu voltei Ah, eu já ia perguntar Por que esse bloco roxo estava aqui Mas era justamente pra Pra esse bloco azul aqui não passar direto Em caso de dúvida Esse bloco aqui Ele estaria escuro Ele não estaria ativado Porque Se Se ele pegasse esse caminho Sem ter esse bloco roxo na frente Ele Ele iria Passar direto E a gente ia se perder pra sempre Então isso ia bugar o jogo Beleza Esse caminho aqui Praticamente era só pra pegar item Não tinha nem importância Pra Pra liberar o O caminho que estava lá atrás Já podemos voltar E agora temos que pegar Todo o caminho da Dujon E voltar lá pro começo Pra pegar aquele Os itens que estavam naquele lugar lá Que a gente Aquela primeira encruzilhada Que a gente passou Pelo menos se a gente pegar Algum caminho errado na volta A gente já vai dar de cara Com o bloqueio Eu passei por aqui Ah tá Isso aqui é o caminho Que leva lá pro Leva pro começo Mas de forma inacessível Aqui é o caminho Pra onde a gente vai passar Mais pra frente Que vai ter O teleporte Pra uma das continuações Do jogo E aqui é a parte final Muito bem Vamos descer A gente tem que se lembrar Mais ou menos Da aparência do local Pra gente não se perder Tem um save aqui Vamos ter que voltar lá Mas lá no começo Ali teve uma ceninha de conversa Alguns minutos atrás Caramba É, pelo menos eu estou com a let's cheia Vamos segurar pra direita Agora no combo Ih, ele errou o último hit Que sacanagem Beleza Ah tá Ele começou a bater De forma repetida Porque O combo acabou Mas ainda tinha Alguns pontos de atributo Pra usar Aí o personagem Começa Ele começa A repetir o combo Desde o início Normal Eu já vi batalhas Onde os caras A pessoa que estava jogando Estava com Mais de 45 pontos De atributo Pra cada personagem Vocês estão vendo ali Em cima da palavra Master Ed Tem um CC 8 de 12 Não tem Quer dizer que Quando a luta começa A Sophie está com 8 Mas se ela segurar A guarda Ela pode ir até 12 Aí com 12 pontos Meu amigo Dá pra você fazer Uns combos bem grandes Beleza Como eu tinha falado antes A Sophie A Sophie vai masterizar Aquelas Aquelas habilidades básicas Aquelas artes Ou melhor Aqueles títulos Ela vai masterizar rapidão Porque todos já estão No nível 5 Só faltavam alguns pontinhos Pra terminar Deixa eu ver É por aqui É Esses caminhos aqui Não tem nem como se perder Oi caramba Eu estava indo lá Só pra dar uma olhada Sacanagem Muito bem Lembrando que quando você Enche a barra Pra fazer ataque especial E o jogo te dá aquele tempo De combo infinito Um dos motivos De você ganhar Aquele combo infinito Ali também É que os ataques especiais Eles Eles são feitos Eles são feitos de acordo Com a quantidade de hits Então Tem ataque especial Que só vai sair Se você fizer mais de 20 hits Se eu não estiver enganado É por isso que é bom Você Usar esse combo infinito Aí Pra Descer a linha No inimigo ali Antes que o tempo Da barra acabe Não tem Eu acho que o Primeiro ataque especial Do Esbio Precisa de 4 hits Pra Pra ele funcionar Tá Aqui não tem nem Por enquanto Eu não estou Nem trombando Com encruzilhada Temos que voltar Tudo Tá Ah tá Aquele ali O elevador Que Que me levou Pro lugar onde estava O livro Sim Por enquanto Estamos no caminho normal Beleza É Se a gente evitar Os inimigos Fica bem mais fácil Mais rápido É Tem alguns bloquinhos Que são meio Obrigatórios Que senão Você nem termina Cara Eu lembro Que tem uma Tem umas Dujons aqui Que Minha nossa senhora Cara Muito complicada Ah tá Aqui foi o lugar Onde eu empurrei um bloco Ainda bem que Errar o caminho Pelo menos A gente se recupera rápido Andar de baixo De novo Tá Se não tiver dois caminhos Facilita bastante a vida Ah Chegamos no lugar Lá onde fizemos a conversa Vamos ver se liberou Alguma coisa aqui Local da cutscene Bem Praticamente Depois que a Depois que a Pascal Mostrou isso pra eles O computador fritou Então Esse computador Já não tem mais Como acessar Vamos subir Aqui ao lugar Onde tem aquele bloco Estranho ali Vamos tentar Batendo esse bloco De novo Será que dessa vez ele mexe Cara Ele não só Fica no local Que a gente ainda pode Pisar nele Eu não sei Eu acho que aqui É o único Ponto do jogo Em que isso acontece Os blocos coloridos Normalmente são pra você Bater neles Com a plataforma normal Aqui é o começo Agora vai Ah não O começo É essa plataforma De baixo Vamos Opa Deixa eu mudar O inimigo aqui Que a gente já Ataque esses aqui Primeiro Beleza A Pascal Ela é mais lenta Só que Os ataques Delas são de range E Pegando muitos hits Cara Você vê alguém Que sabe jogar Cara Se bem que Tem uma torre Nesse jogo aqui Que quando você Chega lá em cima Você encontra um personagem De um Tales of antigo E eu vi um cara Jogando no nível Caos E vencendo ele Com a Pascal Vamos dar uma olhada Nas opções Cadê os níveis De dificuldade Easy Normal Moderado Hard Evil E depois do Evil Vem o caos Caramba Eu hein Vamos ficar no nível Moderado mesmo Deixa eu ter Vamos voltar aqui Rapidão Tá Tá do normal Eu teria que apertar O botão De confirmar Aí agora Aqui tá aberto E vamos ver Os itens Que nos obrigaram A voltar pra cá Tá 200 pontos de elétrica 255 E um Scarlet aroma Pra que que serve Esse item Cara Opa Ah Isso aqui Isso aqui É item pra Olha Item de usar Cara Campo de ataque 24 Ou isso aqui Serve pra você Juntar com as armas Deixa eu ver aqui Pera aí Não Eu tô achando Que é É item Pra você Equipar Pra você Fazer a fusão Das armas Beleza Era só isso A primeira parte Do vídeo Ficou mais longa Mesmo Agora nós Podemos continuar Tá bom Você vê que Aquele último local Que eu fui pegar o baú Ele não tem ligação Com a primeira parte Do cenário Ele não tem ligação Mas até que poderia Se Quem programou o jogo Se quem programou o jogo Quisesse Cara Eu não posso ficar Trombando com todos os bichos Que a gente não sai daqui Hoje Já estamos com 11 minutos De segunda parte De vídeo Tá Tem um save Só que Eu acabaria dando um pouquinho De spoiler Então eu preferi Mostrar aquele caminho Lá onde a gente pegou os itens E como eu voltei Aquele baú Aquele baú Não estava lá no vídeo anterior Vagando Fora né Ih cara Eu não tenho um save Aqui fora não Deixa eu ver Vamos descer aqui um pouquinho mais Ó O local O local Para onde eu tenho que ir Vamos dar uma olhadinha no mapa Tá A cabeça do Esbio Já está tampando Toda a região do mapa Que eu tinha que seguir Tá O turtle Ah Aqui o save E o turtle Muito bem Não queria dar spoiler disso antes Vamos repor as coisas aqui Antes de finalizar o vídeo Deixa eu ver Eu gastei um pouco do Elet Pelo menos eles cobram mais barato Se o Elet não estiver cheio Dualizar Ah tá Quando eu fui lá Encher o Elet Eu Eu dualizei a arma da Da Pascal E pelo que eu vi Só no No tempo de voltar Lá pra dentro da dungeon E matar aqueles bichos ali Que vocês viram O efeito da dualização Da arma dela já foi Já Já passou Então eu já posso dualizar de novo Ah não Ah não É Estou em dualizar Ué Que que o jogo não está Me deixando escolher os itens Que estranho Ah Era pra ele me dar a opção De juntar com esses cristais Mas ele não está dando a opção Mas eu posso dualizar Eu posso dualizar ela com a arma antiga da Sophie Velho Olha eu posso dualizar a arma com a arma Ou não Ah é porque dentro dessa arma da Sophie Tem um cristal Vamos dualizar Vamos dualizar a arma da Pascal com a arma da Sophie Cara Dualizar as duas armas Gerou um cristal Que isso Ah E agora sim Depois de eu Dualizar com a arma da Sophie Gerou um cristal Eu continuo com a arma da Pascal E mais um Mas agora está liberado Para eu dualizar de novo Vamos turbinar o O CC dela Deixar ela mais fedida Beleza Agora sim tem que esperar o tempo de temperamento da arma Caramba Eu não me lembrava disso Depois que a arma está temperada Eu posso Pegar uma outra arma usada E juntar com ela Para virar um cristal Que serve para dualizar de novo Caramba Dualizar nesse jogo é mais complicado do que eu me lembrava Beleza Acho que não tem nenhum item novo aqui Oh Não Deixa eu ver Carne moída Livro do que? Ah tá Esse livro serve para você andar mais rápido pelo cenário É Só Eu vou comprar ele Só para deixar registrado que eu tenho Mas eu já tenho Um livro que turbina a minha velocidade no cenário Eu já estou andando mais rápido do que o normal Eu já estou andando mais rápido do que o normal É que tem muitos outros livros com os mesmos efeitos Beleza Vamos conversar com esses dois guardas aqui Deixa eu ver o que eles tem a dizer Vocês estão vendo lá atrás É aquele lugar onde eles queriam entrar Mas aí eles acabaram conhecendo a Pascal E a Pascal meio que Pegou um corte de caminho Por outra dimensão lá Ou sei lá se a gente foi parar no centro da terra Em algumas ruínas Embaixo do chão E saímos na parte de trás daquele cenário Tanto que nem dá para ir lá agora Aí ó Mas a gente não está Como a entrada e a saída do lugar são parecidos Parece até que a gente está Na frente ainda do local Mas não Aquilo ali já é a parte de trás Nós estamos do outro lado Então é isso aí povão Nesse exato momento vai aparecer aí Os cards com os outros dois gameplays principais do canal Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Quetinho O link está aí na descrição Valeu povão Fui Valeu que acompanhou até aqui